Pode ver que estou chegando Pode ver que estou te amando Que saudade de você Quero ir de boca aberta Quero ter você por perto Não consigo te esquecer No vale da magia eu ganhei a dor Fiquei apaixonado, doido pra te ver Querendo toda hora te encher de beijo Meu corpo é fogueira, fogo de paixão Não tem espaço da água no meu coração Tensando desse amor pra sobreviver É bom demais viver assim Eu vou regar a tua flor Nunca se esqueça que eu te amo É bom demais viver assim Eu vou regar a tua flor Nunca se esqueça que eu te quero É bom demais viver assim Eu vou regar a tua flor Nunca se esqueça que eu te amo Você é meu amor Vou te dar meu calor Vou mostrar para o mundo que eu te amo Você é meu amor Vou te dar meu calor Vou mostrar para o mundo que eu te quero Olha o paladinho do ase Uh Me liga, não desliga, nunca mais me liga Eu tô querendo ouvir sua voz, me liga Que saudade eu sinto de você Me liga E não desliga Nunca mais me liga Eu tô querendo ouvir sua voz Me liga Que saudade eu sinto de você Juro nem pensava em te encontrar E um belo dia me apaixonar Deixa todo lance que ficou pra trás E a gente vai vivendo assim Pegando fogo E não adianta a gente se cobrar Se é ficar, fica ou se é pra namorar Tudo que interessa é ter você aqui Pra gente se pertencer na coisa de amor Me liga E não desliga Nunca mais me liga Eu tô querendo ouvir sua voz Me liga Que saudade eu sinto de você Me liga E não desliga Nunca mais me liga Que não desliga Nunca mais me liga Eu tô querendo ouvir sua voz Me liga Que saudade eu sinto de você Eu tô querendo ouvir sua voz 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 Eu tô querendo ouvir sua voz